Paredão Paredão Chegou a sexta-feira, dia de badalação O dia mundial de cair na curtição Baquejada e mulher é tipo Iodipá Paredão tá ligado, a farra vai começar Chegou a sexta-feira, dia de badalação O dia mundial de cair na curtição Baquejada e mulher é tipo Iodipá Paredão tá ligado, a farra vai começar Vai, vai, vai tocar no paredão O som da guitarrinha elas gostam de dançar Vai, vai, não tem hora pra parar Em cima do capu elas começam a rebolar Vai, 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 vai Vai tocar no paredão O som da guitarrinha elas gostam de dançar Vai, vai, não tem hora pra parar Em cima do capu elas começam a rebolar Meu parceiro Vanderson Divulgações Academia Léo Performance Janderson Cds Meu parceiro Cleito Conteções Caminho de Casabá Comecei a parada obrigatória Agora meu parceiro Vênios Alex Fletch é o nome dele Paredão do gelo Agora meu parceiro Paraíba Produções Estourou! Aparigueiro Sou piriteiro Gosto de farriar Sou desse jeito Aonde eu tô é desmanteiro É amarelo e congelo Mundo rei não tem sossego Mundo rei não tem sossego Porróio e com que são Vinte e semana começou Mundo rei não tem sossego 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 Porróio e com que são Mundo rei não tem sossego Mundo rei não tem sossego Mundo rei não tem sossego Tem sossego Ah, 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 parigueiro Sou piripeiro, gosto de farriar Sou desse jeito, aonde eu tô é desmantelo É amarelo e congelo O mué não tem sossego Bora, meu parceiro Damião do Povão Eu morro o toquete do tabuleiro do norte, é show Alô, cangorrinho, tamo chegando Meu parceiro Jair do Paredão Lava Jato Avenida, meu parceiro Adriano Cabeça Produções J.F. Júlio, meu parceiro Zé Filho, é show Ela parou a raquejada Chamou a atenção do raqueiro De volta em calça colada E o decote tá em suero Olha, mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o piseiro, derrotando o poeirão Virou cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje a noite eu quero tu Jogou o raqueiro na cama do amor Deseu de cavalo, setor galopou Descendo e subindo e o raqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha, rocou o raqueiro na cama do amor Deseu de cavalo, setor galopou Suando e subindo e o raqueiro falando Vai descendo e trabalhando Ela parou a raquejada Chamou a atenção do raqueiro De volta em calça colada E o decote tá em suero Olha, mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o piseiro, derrotando o poeirão Virou cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje a noite eu quero tu Jogou o raqueiro na cama do amor Deseu de cavalo, setor galopou Suando e subindo e o raqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha, rocou o raqueiro na cama do amor Deseu de cavalo, setor galopou Suando e subindo e o raqueiro falando Vai descendo e trabalhando A qualidade que toca com ele Seu parceiro TG Mix, o marco do ar Onde é a impressão Bora, hobby, rp, até mil graus Seu parceiro Lourinho, autopeças André, seara, móveis Bora, beri Paredinha Tenebrosa Filipe Divulgações Filipe Divulgações Bota pra doer Cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro Cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro Cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro Eu já nasci assim com DNA doeiro HZ Produções Bora meu patrão, voce não S2D Produções Meu parceiro Donilo e Simões Cristal Veímos Iluminar com a melhor água do Brasil Eu tava namorando sossegado Aí me deu uma doida Fiquei descontrolado Terminei o namoro cachorrada Agora eu tô solteiro E já voltei pra barra E não tem jeito E não tem jeito E não tem jeito Eu já nasci assim com DNA doeiro Cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro Cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro Cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro Eu já nasci assim com DNA doeiro E cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro Cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro E cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro Eu já nasci assim com DNA doeiro Bora meu parceiro, bote no paredão Carreta do Norte Caminhão de Ouro Carreta Moça e Flor Black CD Lourdes CD Eu tava namorando sossegado Aí me deu uma doida Fiquei descontrolado Terminei o namoro cachorrada Agora eu tô solteiro Eu já voltei pra barra E não tem jeito E não tem jeito E não tem jeito Eu já nasci assim com DNA doeiro E cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro E cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro E cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro Eu já nasci assim com DNA doeiro E cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro E cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro E cachaceiro, forrozeiro e raparigueiro Eu já nasci assim com DNA doeiro Bora meu parceiro, Adriano Lava Jato Avenida Plum que pisa na flor Comercial aqui tem Bora meu patrão, Cabeça Produções Itapis, Alô Vida Distribuidora Itapais Bora meu parceiro, Roniel Aldo Escola Nunes Bora meu patrão, Jordi Produções Solta Cachoro Cê bota pra doer E aí 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 Chama, vai! Cabeça, pancadão Preste atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, eu não aguento mais não Verdade Só gostar de quem não presta É sempre com a mesma conversa No começo é perfeito No final dá merda Tô precisando conhecer a gente nova Tô precisando conhecer a gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Tô precisando conhecer a gente nova Tô precisando conhecer a gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Fala meu patrão, Diogo Ares Ares distribuidora, melhor ter que respeitar o Nilo É Pedro Lucas e o Calderino Na pegada do legal E o nome de Boteca de Hits Chama! Chama!